Esqueceu, não deu Não sei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar comissão O meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração Mas o tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, maia, noite e dia vem Eu vou fingir, mas não há praias tão negras Ai, eu sonhei com as noites falas O meu amor O meu coração, o meu coração, o meu coração O meu coração, o meu coração, o meu coração E nem te esqueceu, não deu Eu sei que fosse mais forte que esse amor